De volta e agora com o biscoitinho da sorte para o signo de Libra. Libra, esse é o momento onde possivelmente você está correndo atrás dos seus objetivos, lutando e batalhando muito, mas também é um momento para receber e reconhecer todo o seu merecimento, todo o esforço que você teve, abrace e acolha todo o seu trabalho e tudo o que você merece. Escorpião, caso você esteja se sentindo sobrecarregado no trabalho, escorpiano, esse é um bom momento para você dividir o trabalho e a responsabilidade com os seus colegas. O comprometimento pode sim caminhar junto com o prazer, relaxa. Sagitário, esse pode ser um momento muito desafiador, principalmente no trabalho para vocês, sagitarianos, Mas sabemos que a mente de vocês é super assertiva e procura lados e saídas para todos os problemas. Esse é o momento de focar e entender qual é o caminho correto a seguir. Não dá para ir para todos os lugares, então observe com atenção e saiba para qual caminho seguir. Capricórnio, esse pode ser um momento de muita movimentação e troca de rotina para o seu dia a dia, Capricorniano. Pode fazer com que você se sinta muito mais inspirado e motivado para cumprir as suas tarefas. Portanto, é um bom momento para você perceber quais são esses hábitos e quais são essas tarefas que merecem ajustes e modificações para que tudo fique no devido controle e daquela forma que você tanto gosta de trabalhar. Serve tudo, olhe para tudo e siga no pleno prazer do seu trabalho. Aquário, um signo muito conhecido por buscar e fazer coisas sozinho. Esse é um momento propício para você olhar as pessoas que estão ao seu redor e descobrir que você pode confiar nela. Olhe o seu coração e confie nas pessoas que estão ao seu redor. E peixes, esse pode ser um momento desafiador para os pecianos. Sempre é desafiador para o signo de peixes se deparar com situações e momentos desafiadores. Então, use esses momentos para refinar o seu instinto de investigação e entender que todo mundo tem um lado bom e um lado comum. As coisas nem sempre são totalmente boas. Observe todos os lados, observe todas as situações e acolha todos os sentimentos que estiverem dentro de você, sejam eles bons ou não tão bons assim. E é isso, gente. Esses foram os nossos biscoitinhos da sorte para o mês de junho. É muito comum que em período de Mercúrio Retrógrado, nós tenhamos muitos desafios, principalmente em relação à comunicação e às trocas sociais, né? Principalmente relacionado a trabalho e a finanças, né? Que são essas trocas muito pessoais. Percebo que a maioria dos biscoitinhos desse mês foram relacionados a trabalho, foram relacionados a esse âmbito mais profissional. Interessante perceber como o Mercúrio Retrógrado realmente mobiliza por um certo período as nossas relações. Mas está acabando, ele só fica Retrógrado até o dia 3 de junho, se eu não me engano. Então, já já, nós estaremos mais leves e com sentimentos e pensamentos mais tranquilos. Vai dar tudo certo. Vou ficando por aqui. Semana que vem eu estou de volta. Obrigado pelo carinho. Super beijo e abraço para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!